Pelo meu irmão eu vou lutar E a motivação é te vingar Pelo visto os humanos estão vencendo essa luta Então avisem que eu sou próximo Mudando a disputa Estou sopreso por eu ter tomado essa decisão É óbvio que eu vou lutar pelo meu pequeno irmão Eu falo algo em lei, ninguém tem objeção Eu te negar, eu vou aceitar Como o irmão mais velho Pelo ter aspiração Infiração Há de rei do inferno Não vou brindar meu irmão Irmão Meu irmão Irmão Não vou brindar meu irmão O mundo inteiro De fêmea Com o olhar seguro Eu te abenço o louco O Deus entre os deuses Pra ter O rei do submundo Há muito tempo atrás A decisão minha eu vim lutar sozinho Eu venci Eu sei que acha que isso foi impensável Mas eu fiz o que precisava fazer O Seidon eu prometo Sob nenhuma circunstância vocês me viram perder Eu prometo pra você Eu prometo pra você Afinal Como um irmão mais velho Eu te inspiração Hum Hum Inspiração Hum Há de rei do inferno Eu vou vingar meu irmão Irmão Meu irmão Irmão Quando eu cronio o mundo inteiro Se treme Com um olhar sepulso Eu te aprecio no fogo O Deus entre os deuses Adem O Rei do Submundo O próximo participante do Ragnarok O mais velho dos três irmãos mais fortes da Grécia O Rei do Submundo Adem O Cervo de Poseidon Me dico que sem desejo Ele não ia querer que eu Fica dele com certeza Pode me desce tridente Mas não farei o que quero Quando não é meu dever Como o seu irmão mais velho Vamos começar Quem eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra você Lamei por quem seja da raça que faz o meu enrocaçula morrer O que faz morrer? Ha 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 Você parece coelho Tem por muito que este pertence da mesma raça que este sério Como? Morrer no céu de céu não vou ceder Não importa que eu sou o rei Eu sou o meu enroca não vou perder Eu não sei preceito os humanos Parabéns por sobreviver É assim o rei deve ser Essa música é a mesma do que você então O mesmo som e mesma postura A confiança do grande é disputa Rei dos homens pode deixar que eu comece O que achar de nós levarmos essa luta mais a sério? Não há um Deus mais confiante do que eu Você sente a dor dos outros e entendo sua maldição Como sinal de respeito eu tomarei o dano meu Agora estamos empatados Nos aproximando da cruzão do meu sangue E minha força vital Sai pra rei dos homens Eu luto bem até o final E se torrado com problema e com ralar até esse ponto Sinto orgulho dos seus feitos Você é um grande rei garoto Du, 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 você mata Que qual será o vitorioso? Qual será o vitorioso? Isso mesmo, é assim que o rei deve ser O irmão mais velho Devo ter inspiração Inspiração A dizer do inferno Eu vou vim da meu irmão Irmão Meu irmão Irmão Agora o caminho do inferno Se treme O olhar se cura Eu te abrigo no amor O Deus entre os teus está a ter O rei do supermundo Nossa luta foi incrível Eu tô orgulhoso Parabéns Kim Pois você no fim Foi o vitorioso Irmãos, perdoem Mas minha promessa irei quebrar Você não aguarde Pois loucura Vou te encontrar Passada 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 Obrigado.